Este é o smartphone Redmi 13C, ele tem NFC, eu vou falar mais detalhes neste vídeo. O meu smartphone Redmi 13C não tem NFC, mas alguns modelos tem a opção de NFC. Você vem aqui na opção de configurações, na opção mais opções de conectividade, e pode ver, ele não mostra aqui a opção de NFC. O meu smartphone não tem a opção de NFC, mas alguns modelos tem a opção de NFC. Quando você for comprar, tome cuidado para ver se tem essa opção ou não. O meu smartphone, quando eu comprei, eu já sabia que não tinha a opção de NFC, mas tem alguns modelos Redmi 13C que tem NFC. É esta dica rápida que eu queria falar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.